Alguns detalhes que eu queria mencionar, apenas que são números que são sempre importantes, que são de interesse da imprensa, da população, a fixação do salário mínimo para 2018 estimado em R$ 979,00. Isso é simplesmente o resultado da aplicação da regra atual. Se você puder passar ao slide 4, por favor. Próximo. Perdão, esse é o 5, é o 4. Isso, ótimo, obrigado. Então, aqui nós temos as metas consolidadas do setor público. Então, como o ministro Meirelles já mencionou, a meta do primário do governo central, menos 129, estatais, menos 3,5 bi, e estados e municípios, positivo, 1,2. Resultando, portanto, numa meta do setor público consolidado de menos 131 bilhões para 2018. Em 2019, governo central, menos 65, estatais, repete, menos 3,5, estados e municípios melhoram um pouco, 4,7, resultando, portanto, menos 63,8 do primário consolidado do setor público. Em 2020, então, teríamos um resultado primário consolidado do setor público de 23,2%, 23,2 bi, perdão, representando 0,3% do PIB. E aí